Oi lindezas, tudo bem com vocês, amores? Hoje finalmente eu trouxe um assunto aqui Oi lindezas, tudo bem com vocês, amores? Hoje eu trouxe um assunto que vocês me pediam muito ultimamente, me mandava direct perguntando sobre minha sobrancelha, se era rena, se era micro Então hoje eu vim desvendar esse mistério pra vocês, tá? Uma técnica super fácil de fazer E se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, compartilha, dá aquela forcinha, tá bom? Agora chega de bababá e vamos lá! Bom, amores, então eu dei o zoom pra vocês enxergarem melhor Ó, ela tá limpa, sem nada E vamos começar, então Eu vou iniciar com essa paleta da Max Love, que é sempre que eu uso, né? Ela vem um kit, ó, com vários tons E eu uso o mais escuro, tá? Eu vou usar o pincel da Macrylan também Que ele é chanfradinho Se dá pra vocês verem, ó E eu vou passar preenchendo normalmente a minha sobrancelha, tá? Contornando as duas Vamos lá E vou acompanhando o formato dela Ó, o arqueado e vou acompanhando Tá vendo? Já dá uma boa diferença Olha isso, gente Uma pra outra Bom, eu fiz uma Agora eu vou fazer desse lado, tá? Eu gosto de deixar ela bem marcada Bem definida Porque eu acho que fica mais bonito, tá? Aí vai dar sua preferência o quanto de sombra você vai depositar Olha a diferença, gente O que uma sobrancelha não faz, né? Pra mim, sobrancelha é um cartão de visita, assim, do rosto da pessoa Aí agora eu vou vir com o corretivo que eu uso pro olho Corretivo da Tracta É o Beige Claro E eu vou vir com... Esse é o W113 Olha, bem pequenininho Bem chanfradinho E é o que eu vou contornar minha sobrancelha Vou desenhar Isso que é o que faz o diferencial na minha sobrancelha Vocês vão ver Isso chama recorte de sobrancelha, tá, gente? Eu não consigo mais, gente, sair sem fazer isso todos os dias Acabei acostumando e dá uma baita diferença Passo um pouquinho aqui na minha mão Deposito um pouco de corretivo Daí eu pego Bem pouquinho E vou contornar Ó, vou aproximar pra vocês verem, tá? Vou contornar a minha sobrancelha Deixa eu pegar um pouco mais E vou desenhando e limpando Se vocês tiverem pelinho de excesso Que não deu pra fazer a sobrancelha Ele disfarça tudo Vou fazer a parte de cima Caso você tenha diferença Às vezes pode acontecer A gente não tem um lado igual o outro Dá uma diferenciazinha de arqueado de uma pra outra Você pode corrigir com recorte, tá? Que é o que eu vou fazer agora Daí depois O excesso, gente Vocês sempre espalham com o dedo pra cima Pra esfumar esse corretivo, tá? Tomem cuidado pra cá Não ficar marcado Então vocês espalham pra cima Aqui eu nunca recorto Deixo do jeito que tá Meio esfumadinho Pra ficar algo mais natural Porque se eu vim com o pincel aqui E recortar Ele vai ficar muito artificial, sabe? Vai parecer que eu tô cara de brava, assim Aí você vai acertando de acordo Com o seu gosto Se acerta o arqueado Se você tiver alguma diferença De uma pra outra, tá? Ó A diferença de uma recortada é a outra Eu vou fazer a outra E já volto, tá? Pronto, gente Agora eu voltei Com a sobrancelha feita E agora O que que eu uso Pra fixar Essa sombra Eu uso Um rímel Ele é transparente, na verdade Mas conforme eu fui usando Ele foi pegando a cor da sombra Eu uso esse da Tracta Transparente Sra, tô tocando agora Peraí que eu já volto Amores, então Voltando E eu vou passar só pra modelar E fixar mesmo, tá? Vamos lá Ficou assim O resultado Mistério desvendado, né, gente? Que vocês tanto perguntavam Maiara, que linda essa sobrancelha Gente, dá uma baita diferença Fala sério Não dá? Eu super adoro Vicerei Eu só faço isso Agora toda vez que eu vou sair E testem aí na casa de vocês Me falem se deu certo Se não deu Mas com certeza vai dar E vocês vão gostar do resultado De vocês, tá bom? E dá um like Compartilha Se inscreva aqui no canal Pra ficarem atualizados E fazer parte dessa família Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau